Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que todos estejam muito bem. Comigo tá tudo bem, graças a Deus, iniciando mais um vídeo para o canal e hoje eu trago para vocês o passo a passo desse lindo tapete avulso. Esse modelo com tema de cozinha tem aí motivos de utensílios de cozinha. É um tapete muito simples e fácil de confeccionar, mas que faz toda a diferença na decoração da nossa cozinha. Então, se você gostou do modelo e quer aprender a fazer 100% gratuito, é só continuar assistindo o vídeo até o final. Mas antes de iniciar o passo a passo, eu quero convidar você que está pela primeira vez aqui no canal ou que ainda não se inscreveu, a já se inscrever e ativar o sininho de notificações para você não perder as próximas videoaulas. E depois que você assistir esse vídeo, te convido a dar uma conferida aqui nos outros vídeos que já temos disponíveis no canal. Tem muita vídeo aula de crochê, de outros artesanatos, vídeos de outros assuntos, tudo relacionado ao mundo do artesanato. Então, vale muito a pena depois vocês conferirem aí os vídeos que já temos aqui disponíveis. Também quero pedir que se você gostar desse vídeo, gostar do modelo, deixa o seu like e compartilha com mais pessoas. Todo o conteúdo do nosso canal é 100% gratuito e fica disponível para vocês 24 horas por dia todos os dias do ano. Então, se você puder deixar o seu like e compartilhar, vai me ajudar bastante e vai me incentivar a trazer mais conteúdo e videoaulas aqui para vocês, ok? E não se esquece também, muito importante, de deixar o seu comentário aqui abaixo. Me conta nos comentários que cor você vai fazer o seu tapete. Eu sempre fico curiosa imaginando que cores vocês usam aí para fazer as peças aqui do canal. Então, não se esquece de deixar também escrito aqui nos comentários, tá? Agora sim, vamos para a nossa videoaula. Para trabalhar essa peça, vou utilizar a barbante número 6, a cor que eu escolhi é a roxa. Vou trabalhar com agulha de 3,5 mm. No meu ponto, que é mais apertado, meu tapete ficou medindo aproximadamente 60 cm por 38 e pesando aproximadamente 275 gramas. Então, é um tapete bem econômico. Dicas para quem quer fazer maior. Se você quer que o seu tapete fique maior, você pode utilizar uma agulha maior, utilizar barbante 8 ou de uma outra espessura, um fio mais grosso que esse. Você pode também, se quiser fazer uma passadeira, só ir repetindo os motivos quantas vezes quiser. Assim, o seu tapete vai ficar mais comprido. Sugestão de cor para você fazer o tapete. Se você for colocar esse tapete num piso bem claro, eu recomendo utilizar fios mais escuros. Se for um piso escuro, eu recomendo utilizar os mais claros para que assim os desenhos se sobressaiam, tenham um destaque, um contraste com a cor do piso. Para iniciar o nosso tapete, vamos trabalhar um cordão com 65 correntes. Vamos laçar o fio e vamos na quarta corrente fazer um ponto alto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Na próxima corrente, faço um ponto alto e vamos seguir trabalhando um ponto alto para cada corrente do cordão. No final, nós vamos ficar com 63 pontos altos, considerando essa alcinha aqui, ó, que a gente ficou como um ponto alto. Vai dar o total de 63 pontos altos. Ao final da primeira carreira, estamos assim com 63 pontos altos. Para dar início à segunda carreira, vamos fazer duas correntes para valer um ponto alto e virar o trabalho. Vamos no ponto alto à frente e fazer um ponto alto. um ponto alto e no próximo, um ponto alto. E ficamos com um grupinho de três pontos altos. Agora, vamos fazer uma corrente, pular um ponto de base, no próximo, fazer um ponto alto. Uma corrente, pular um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Uma corrente, pular um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Então, aqui já formamos três intervalos. Vamos seguir assim até completar 29 intervalos. Quando completar 29 intervalos, aqui na ponta vai ficar sobrando dois pontos altos, que é esse aqui e esse último que é formado das duas correntinhas que nós fizemos lá na primeira carreira, certo? Então, sobrando esses dois, nós vamos fazer mais um ponto alto para cada um e vai ficar igual aqui no início da carreira. Vou fazer aqui e já venho mostrando. Ao final da segunda carreira, então, ficou assim, ó, no início três pontos altos, 29 intervalinhos e no final mais um grupinho de três pontos altos. Vamos iniciar a terceira carreira fazendo duas correntes para valer um ponto alto e virar o nosso trabalho. Agora, no ponto alto à frente, a gente vai fazer um ponto alto e no próximo, um ponto alto. Então, aqui formamos um grupinho de três pontos altos sobre um grupinho de três pontos altos. Agora, uma corrente, venho no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Uma corrente, no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Fiquei aqui, então, com dois intervalos, ó. Dois intervalos sobre dois intervalos. Agora, eu venho aqui no intervalo onde eu tenho a correntinha e faço um ponto alto. e no ponto alto à frente, faço um ponto alto. Então, aqui eu fiz um bloquinho de três pontos altos. Agora, eu faço uma corrente, venho no próximo ponto alto, faço um ponto alto, na correntinha aqui do intervalo à frente, faço um ponto alto. No ponto alto, faço um ponto alto, faço um ponto alto, formando aqui meu segundo grupinho da parte aqui do meio, tá? Depois desses dois intervalos, eu fiz já dois grupinhos de três pontos altos. Uma corrente, pula aqui a corrente à frente que forma o intervalo, venho no ponto alto, vou fazer aqui de novo um grupinho de três pontos altos. Um no intervalo e um no próximo ponto alto. Uma corrente, pula o intervalo à frente, venho no próximo ponto alto, pra fazer outro grupinho de três pontos altos. Então, pessoal, nessa carreira aqui, ó, depois desses dois intervalinhos, nós já trabalhamos quatro grupinhos de três pontos altos separados por um intervalo. Então, nós vamos seguir trabalhando assim, até completar treze grupinhos de três pontos altos separados por um intervalo. Contando a partir desse aqui, ó, que já está depois dos dois intervalos, tá? Então, um, dois, três, quatro, até completar treze. Quando completar treze, nós vamos fazer dois intervalos e depois um grupinho de três pontos altos sobre esse último grupinho aqui, tá? Pra que fique igual aqui no início, ó, tá vendo? Só no início que tem dois intervalos. Então, no final, vamos fazer a mesma coisa. Vou fazer e já venho com vocês. Finalizada a terceira carreira, então, estamos assim. Veja só que o início e o final estão iguais, ó. Lembra que eu falei, ó? Dois intervalos e o último grupinho, igual aqui no início. E no meio, os treze grupinhos de três pontos altos. Agora, fazemos duas correntes pra valer o ponto alto e virar o trabalho. Vamos repetir aqui dois pontos altos sobre os dois que temos à frente pra formar o nosso grupinho inicial. Todas as carreiras aqui do corpo do nosso tapete vão iniciar assim, com um grupinho de três pontos altos. E vão finalizar também desta forma. Agora, a gente vai fazer uma corrente, vir no ponto alto à frente, fazer um ponto alto, formando aqui um intervalo. Agora, a gente, a partir desse ponto alto aqui que a gente acabou de fazer, nós vamos trabalhar cinquenta e cinco pontos altos. Então, esse é o primeiro dos cinquenta e cinco. Vamos fazer onde tem intervalo um ponto alto e aonde tem ponto alto, faz um ponto alto, tá? E vamos seguindo assim. Ponto alto sobre ponto alto, ponto alto sobre intervalo. Até completar cinquenta e cinco pontos altos. Quando completar os cinquenta e cinco pontos altos, vamos fazer um intervalo e em seguida já vamos fazer um grupinho de três pontos altos sobre esse último grupinho de três pontos altos, tá? Ao final da quarta carreira, estamos assim. Um bloquinho de três pontos altos, um intervalo, cinquenta e cinco pontos altos, um intervalo e um bloquinho de três pontos altos. Para iniciar a próxima carreira, que é a quinta, vamos fazer as duas correntes, virar o trabalho, repetir aqui o bloquinho inicial, fazendo um ponto alto pra cada um dos dois pontos altos. E uma correntinha pro intervalo que vamos fazer aqui à frente. Venho no ponto alto a seguir e faço um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto alto de base, venho no próximo, faço um ponto alto. E aqui eu fiquei com dois intervalos. Esta quinta carreira vai ser igual à terceira carreira, onde a gente fez ali, ó, os dois intervalos iniciais e depois fizemos treze bloquinhos de três pontos altos separados por um intervalo. Certo? E depois dos treze bloquinhos, fizemos mais dois intervalos e o bloquinho final. Então, quinta carreira vai ser igual à terceira carreira. Vou fazer aqui a minha e já venho pra gente conferir. Finalizada a quinta carreira e como vocês podem ver, ficou igual à terceira carreira. Para iniciar a nossa próxima carreira, que é a carreira de número seis, fazemos aqui duas correntes, viramos o trabalho, repetimos o grupinho de três pontos altos abaixo. Agora, vamos fazer um intervalo e sete pontos altos a seguir. Lembrando que onde daí é ponto alto, eu faço ponto alto, onde é uma correntinha, faço um ponto alto, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ficando assim, ó. O bloquinho inicial de três pontos altos, uma corrente formando aqui um intervalo e sete pontos altos. Um ponto alto sobre esse ponto alto, um nesse intervalo, um pra cada um dos três, um no intervalo e um no primeiro aqui desse bloquinho, tá? Agora, nós vamos trabalhar um total de 21 intervalos. Então, eu faço uma corrente, pulo um ponto de base no próximo ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto de base no próximo ponto alto. Dessa forma, ó, por exemplo, aqui, pulei um ponto alto de base, aqui eu precisei pular uma corrente de base, tá? Então, até completar 21 intervalos. Quando completar 21 intervalos, vamos trabalhar mais sete pontos altos, um intervalo, e aí já vamos chegar lá no final da carreira, onde a gente tem aqui o bloquinho de três pontos altos e repletir o bloquinho. Então, a parte final vai ficar igual a parte inicial, ó. Grupo de sete pontos altos, intervalo e bloquinho de três pontos altos. E no meio, 21 intervalos. Finalizada a carreira seis, então, estamos assim, ó. Bloquinho de três pontos altos, um intervalo, um grupo com sete pontos altos, 21 intervalos, um grupo com sete pontos altos, um intervalo e um bloquinho de três pontos altos. Duas correntes pra nós iniciarmos aqui a sétima carreira, viramos o trabalho, repetimos aqui o bloquinho de três pontos altos. Agora, vamos fazer uma corrente pra formar um intervalo, uma corrente pra formar o segundo intervalo. Aí, faço aqui a frente mais um ponto alto e a frente mais um ponto alto pra formar um grupinho de três pontos altos. Então, ficamos um bloquinho de três pontos altos, dois intervalos, um bloquinho de três pontos altos. Agora, nós vamos seguir trabalhando 23 intervalos. Depois que você trabalhar os 23 intervalos, você vai fazer um bloquinho de três pontos altos, dois intervalos e mais um bloquinho de três pontos altos, que é o último, tá? Então, aqui vai ficar o último bloquinho e antes dele um intervalo e antes um bloquinho de três pontos altos. Ao final da sétima carreira, então, estamos assim, um bloco, dois intervalos, um bloco, 23 intervalos, um bloco, dois intervalos e um bloco. Para iniciar a oitava carreira, vamos fazer duas correntes, virar o trabalho, repetir aqui o bloquinho. Agora, vamos fazer um intervalo. Depois desse intervalo, nós vamos trabalhar um grupo de sete pontos altos. Então, esse já é o primeiro ponto alto. Vamos lá e faço o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Agora, vamos trabalhar cinco intervalos. Fiz os cinco intervalos, agora, vamos trabalhar um grupo de 23 pontos altos. Lembrando que esse é o primeiro ponto alto dos 23. Fiz aqui o meu grupo de 23 pontos altos. A seguir, vamos trabalhar cinco intervalos, um grupo de sete pontos altos, um intervalo e um bloco. Igual a gente fez aqui, ó, só que de trás pra frente, né? Pra que a peça fique espelhada. Igual aqui, ó, cinco intervalos, grupo de sete pontos altos, um intervalo e o último grupinho de três pontos altos. Ao final da oitava volta, então, ficamos assim. Vamos dar início à volta número nove. Então, duas correntes, viro o trabalho. Faço o bloquinho. Agora, eu faço dois intervalos. Faço aqui à frente mais dois pontos altos, um pra cada ponto, pra gente completar um bloquinho de três pontos altos. Agora, pessoal, eu vou dar uma explicação aqui pra vocês sobre o início e final de todas as carreiras, que é pra agilizar aqui o nosso trabalho. Como vocês podem ver aqui no contraste da cor do plano de fundo e do tapete, a gente está trabalhando todos os inícios e finais assim, ó. Numa carreira, aqui tem um grupinho de sete pontos altos, na outro um de três, na outro um de sete, na outro um de três. E variando aqui, ó, quando é grupinho de três, eu tenho que fazer aqui dois intervalos. Quando é de sete pontos altos, um intervalo. E sempre no início, o grupinho de três pontos altos. Aqui no final, a mesma coisa, ó. Sempre grupinho de três pontos altos no final e intercalando as carreiras. Grupo de sete pontos altos, grupo de três pontos altos. Sete, três, sete. E aqui também vai intercalando esses intervalinhos. Quando é sete pontos altos, é um intervalo. Quando é três pontos altos, dois intervalos, tá? Sempre vai ficar assim. Tô explicando pra vocês que dessa forma não fica repetindo toda a carreira repetindo a mesma coisa, tá? E aí, vai mais rápido o nosso vídeo aqui, que já vai ficar longo, porque é uma peça que tem que ser bem explicada, né? Então, já ficou esclarecido aqui pra vocês, da maneira que a gente vai trabalhar no início e final das carreiras. Quando for pra fazer diferente, lá mais pro final da peça, aí eu vou falar pra vocês o que que a gente vai fazer, tá? Então, pessoal, agora nós vamos seguir fazendo intervalos, tá? Intervalos sobre intervalos. Vai dar um total de um, dois, três, quatro, cinco, seis intervalos. E aí, a gente já vai chegar aonde tem esses vinte e três pontos altos. Vai repetir ponto alto sobre ponto alto. E depois, vai repetir aqui seis intervalos, o grupo de sete pontos altos. E dois intervalos. E o grupinho de três pontos altos, igual aqui na parte do início, tá? Eu vou fazer e volto pra vocês conferir como ficou. Ao final da nona carreira, estamos assim. Já iniciei aqui a décima carreira, como eu expliquei pra vocês, né? Aquele padrão do início. Na carreira anterior, fiz só dois intervalos e um grupinho de três pontos altos. Agora, fiz um intervalo e um grupinho de sete pontos altos. Agora, vamos fazer dois intervalos. Depois dos dois intervalos, a partir aqui desse ponto alto, né? Nós vamos trabalhar 35 pontos altos. Depois, dois intervalos, um grupo dos sete pontos altos, dois intervalos e o grupinho final de três pontos altos. Ao final da décima carreira, ficamos assim. Agora, para trabalharmos a nossa carreira de número 11, eu já fiz as duas correntes iniciais e virei o trabalho. A carreira número 11 vai ser repetição da carreira 9, tá? Tudo que a gente fez na 9, vai fazer na 11. E a carreira 12 vai ser a repetição da carreira 8, tá? Vai fazer a mesma coisa que fez na oitava. Então, vou fazer essas duas carreiras e vou voltar pra gente conferir, tá? Então, carreira 11 igual carreira 9. Carreira 12 igual carreira 8. Voltei após trabalhar as carreiras 11 e 12 e ficamos assim, ó. Como podem ver, a carreira 11 igual a 9 e a 12 igual a 8, tá? Fiz, então, as duas correntinhas, virei o trabalho para a gente dar continuidade aqui. A próxima carreira é a 13 e agora eu vou explicar pra vocês como trabalhar as carreiras 13, 14, 15 e 16, tá? A carreira 13 vai ser repetição da carreira 7, que é essa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Desta carreira aqui, ó. Que aqui tem um bloquinho, no meio só tem intervalos. E a carreira 14 vai ser repetição da 6, que aqui tem esse bloco de 7 pontos altos, no meio só intervalos. A carreira 15 vai ser repetição da 7 também, e a 16 dá 6, tá? Então, a carreira 13 será repetição da carreira 7. A 14, repetição da carreira 6. A 15, repetição da 7. E a 16, repetição da 6, tá? Vou fazer as minhas e volto pra gente conferir. Após trabalhar as carreiras 13, 14, 15 e 16, nosso trabalho está assim. Iniciei aqui a carreira 17, fazendo um bloquinho de 3 pontos altos, 2 intervalos e outro bloquinho de 3 pontos altos. Agora, nós vamos trabalhar 14 intervalos e depois 13 pontos altos. Fiz, então, aqui os 14 intervalos e depois o grupo de 13 pontos altos. Agora, vamos fazer 3 intervalos. E finalizar aqui, completando o bloquinho de 3 pontos altos. Depois, 2 intervalos e mais um bloquinho de 3 pontos altos. E assim ficou a nossa carreira depois de concluída. Aqui, já deu início a carreira 18, fazendo a parte inicial como eu já orientei. Em seguida, nós vamos trabalhar 7 intervalos, um grupo de 5 pontos altos, 12 intervalos. E depois, finalizar aqui igual a gente fez no início, como eu já orientei anteriormente. Ao final da carreira 18, então, estamos assim. Agora, a carreira 19, depois aqui de fazer a parte inicial da carreira, nós vamos trabalhar 3 intervalos, um grupo de 35 pontos altos e um intervalo de 3 pontos altos. Depois, é só fazer a parte final igual a parte inicial. Ao final da carreira 19, estamos assim. Agora, aqui, já dei início a carreira 20, fazendo o primeiro grupinho. E a carreira 20, nós vamos fazer igual a carreira 18. E a carreira 21 será igual a carreira 17. Vou fazer aqui as duas e volto pra gente conferir. Lembrando, carreira 20 igual a 18, carreira 21 igual a 17. Depois de trabalhar as carreiras 20 e 21, ficamos assim. Aqui a carreira 20 e aqui a 21. Agora, pra gente trabalhar as carreiras 22, 23 e 24, nós vamos seguir o padrão dessas carreiras aqui, ó. Tá vendo? Essas carreiras que estão entre o rolo e o garfo. Vamos fazer assim, ó. Veja, nós vamos fazer aqui a parte inicial e a final e no meio apenas intervalos, tá? Então, carreiras 22, 23 e 24. Vamos fazer a parte inicial e final e no meio apenas intervalos. Bom, pessoal, depois de trabalhar aqui as carreiras 22, 23 e 24, estamos assim. Já iniciei a carreira 25 fazendo a parte inicial, o bloquinho, dois intervalos e o bloquinho. Agora, nós vamos trabalhar 14 intervalos, um grupo de 11 pontos altos, depois 4 intervalos e já vamos fazer a parte final da carreira. Finalizada a carreira 25, estamos assim. Aqui, dei início a carreira 26 fazendo a parte inicial, agora nós vamos trabalhar dois intervalos, um grupo de 15 pontos altos, 12 intervalos e fazer a parte final. Finalizada a carreira 26, ficamos assim. Iniciei aqui a carreira 27 fazendo a parte inicial e agora a seguir vamos fazer três intervalos, um grupo de 35 pontos altos, depois 3 intervalos. E finalizamos fazendo a parte final da carreira igual aqui no início. Finalizei então aqui a carreira 27, ficou assim, aí já dei início aqui a carreira 28. A carreira 28 vai ser igual a carreira 26, a carreira 29 vai ser igual a carreira 25. Depois, as carreiras 30, 31 e 32, nós vamos fazer igual aqui, ó, tá vendo? Que a gente fez só a parte inicial e final e no meio apenas intervalos, tá? Então, repetindo. Carreira 28 igual a carreira 26, carreira 29 igual a carreira 25. E as carreiras 30, 31 e 32 vai ser aqui do ponto telado, só de intervalos no meio. Vou fazer aqui minhas carreiras e volto pra gente conferir. Então, o nosso tapete está ficando assim. Eu falei pra vocês trabalharem até a carreira 32, não é? No caso aqui, eu trabalhei até a 33, pessoal. Então, a carreira 33 é essa aqui, ó. Ela também é de intervalos, tá? Então, se vocês quiserem, pode pausar o vídeo e fazer também a carreira 33 com o mesmo padrão. Para a carreira 34, já fiz aqui a parte inicial. Agora, nós vamos trabalhar três intervalos, um grupo de 11 pontos altos e mais três intervalos. Depois, é só fazer a parte final da carreira. Finalizada a carreira 34, estamos assim. A parte inicial, os três intervalos, o grupinho de 11 pontos altos, os 13 intervalos e a parte final. Iniciei aqui a carreira 35 fazendo a parte inicial. Agora, eu vou fazer três intervalos. Feito os 13 intervalos, eu vou fazer aqui um grupinho de três pontos altos. Então, é só fazer mais dois. Que já tinha um aqui que encerrava o último intervalo, né? Então, fiz aqui, completei aqui um grupinho de três pontos altos. Agora, vamos fazer um intervalo, pulando um ponto, fazendo a correntinha, e vou fazer mais um grupo de três pontos altos. Faço um intervalo e a seguir já faço mais um grupo de três pontos altos. Um intervalo e mais um grupo de três pontos altos. Então, olha só, eu fiquei aqui com um, dois, três, quatro grupos de três pontos altos separados por um intervalo. Agora, é só trabalhar mais três intervalos e fazer aqui a parte final da carreira. Finalizada, então, a carreira 35, ficamos assim. Carreira 33 iniciada aqui, depois da parte inicial, vamos fazer dois intervalos. Um grupo com cinco pontos altos, então, esse aqui já é o primeiro, dois, três, quatro, cinco. Agora, um intervalo a seguir um grupo de três pontos altos. Um, dois, três. Agora, um intervalo e a seguir um grupo de cinco pontos altos. Ficando assim. Agora, vamos trabalhar dois intervalos e a seguir fazer a parte final da carreira. Finalizada a carreira 36, ficamos assim. Dado o início da carreira 37, agora, nós vamos trabalhar três intervalos e, em seguida, um grupo de 23 pontos altos. Fiz aqui os três intervalos e o bloco de 23 pontos altos. Agora, vamos fazer um intervalo e a seguir um grupo de três pontos altos. Agora, mais um intervalo e depois um grupo de três pontos altos. Mais um intervalo e a seguir um grupo de três pontos altos. Então, vamos ficar com três grupos de três pontos altos separados por um intervalo. Ficando assim. A seguir, nós faremos três intervalos e a parte final da carreira. Finalizada a carreira 37, ficamos, então, assim. Então, aqui, pessoal, já dei o início a minha carreira de número 38 e a carreira 38 vai ser igual a carreira 36. Depois, a carreira 39 será igual a 35 e a 40 será igual a 34. Vou repetir pra vocês, carreira 38 igual a carreira 36, carreira 39 igual a carreira 35 e a carreira 40 igual a carreira 34. Vou trabalhar aqui essas três carreiras e já venho pra conferirmos o trabalho. Voltando aqui, pessoal, então, carreiras 38, 39 e 40 concluídas com sucesso. Para trabalhar a carreira 41 e a carreira 42, nós vamos trabalhar a parte inicial e a final de cada carreira e no meio vamos fazer apenas intervalos. Igual essas carreiras que nós trabalhamos aqui, ó, pra separar os motivos, tá? Então, é só fazer a parte inicial e a final e no meio completar com os intervalos. Vou, então, fazer aqui a minha carreira 41 e 42 e retorno com vocês. Após fazer aqui as carreiras 41 e 42, estamos assim. Agora, eu vou passar a orientação pra vocês das nossas últimas carreiras do corpo do tapete, tá? Vou instruir vocês a fazerem as carreiras 43, 44, 45, 46 e 47. Também vai ficar passando aí na tela a explicação pra hora que vocês forem fazendo, vocês podem conferindo, tá? Então, a carreira 43 vai ser igual a carreira 5, 44 igual a 4, 45 igual a 3, 46 igual a 2, 47 igual a 1. Então, o que nós vamos fazer aí nessas carreiras é ir repetindo o padrão aqui das primeiras carreiras que nós fizemos, só que de trás para frente. Para que fique igual o lado de lá e o lado de cá, tá? Então, tá passando aí na tela pra vocês a correspondência das carreiras que nós vamos trabalhar agora. Eu vou fazer as minhas aqui e venho novamente pra gente conferir. Após fazer aqui da carreira 43 até a 47, ficamos assim. Então, após concluir a parte do corpo do tapete, estamos assim. A seguir, vamos trabalhar o bico do nosso tapete. Agora, vamos dar início, então, ao nosso bico. Vamos iniciar aqui, fazendo 3 correntes pra valer 1 ponto alto. E aqui, no mesmo lugar, nós vamos fazer, bem no alto do ponto alto, mais 7 pontos altos. Então, ficamos com um total de 8 pontos altos no cantinho. Vamos fazer 8 pontos altos nos 4 cantos. Agora, nós temos aqui essa primeira carreira de pontos altos. Vamos pular e vir na segunda, pegando pela lateral do ponto alto, fazemos 1 ponto baixo. Agora, nós laçamos o fio, vamos pular aqui a nossa próxima carreira de pontos altos. E vir na próxima e fazer 7 pontos altos. E aí Fiz os 7 pontos altos, pulo a próxima carreira, venho na seguinte, faço 1 ponto baixo. Agora, eu pulo a próxima carreira, venho na seguinte e faço novamente 7 pontos altos. Assim, nós vamos seguir trabalhando aqui na nossa lateral, fazendo 7 pontos altos, pulando 1 carreira e na próxima faz 1 ponto baixo. Depois, você pula a próxima carreira e na seguinte, repete os 7 pontos altos. Então, já tenho aqui 2 leques na parte da lateral. Nas laterais maiores e menores, vamos fazer leques de 7 pontos altos e nos cantos, leques de 8 pontos altos. Aqui, eu já tenho 2, então, nessa lateral maior. Vamos seguir trabalhando com esse padrão até completar 11 leques de 7 pontos altos. Completei aqui os 11 leques, em seguida, fiz o ponto baixo e agora estamos aqui, olha só. Agora, vamos fazer 8 pontos altos bem aqui no alto desse ponto alto. Fiz aqui os 8 pontos altos, agora, nós vamos pular aqui os 2 pontos altos que temos à frente, vamos vir no terceiro e vamos fazer 1 ponto baixo. Vamos pular mais 2 pontos altos, vir no próximo e trabalhar 7 pontos altos. Trabalhei os 7 pontos altos, agora, nós vamos começar a pular 3 pontos altos de base, tá? Só aqui no início que a gente pulou 2 aqui, 2 vezes, pra poder dar certo lá no final. Agora, nós vamos começar a pular 3, então, 1, 2, 3, venho no próximo, faço 1 ponto baixo. 1, 2, 3, venho no próximo e aqui eu vou trabalhar os 7 pontos altos novamente. Agora, eu vou pular 3, 1, 2, 3, venho no próximo e faço 1 ponto baixo. E vamos seguir trabalhando assim até completar 7 leques. Trabalhei aqui, então, os 7 leques, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A frente aqui me restaram 4 pontos altos. Vou pular 3 e vir no próximo, que já é o último, e fazer bem aqui no alto, né? Pegando aqui na correntinha de cima e fazer aqui os 8 pontos altos. Fiz, então, aqui os meus 8 pontos altos do canto, agora, na lateral maior, vamos trabalhar igual a gente fez do outro lado. Vamos pular aqui a primeira carreira, vir na próxima, fazer 1 ponto baixo, pulo a próxima, venho na seguinte e faço 1 leque de 7 pontos altos. Pulo a próxima carreira, venho na seguinte, faço 1 ponto baixo, pulo a próxima, na seguinte eu faço 7 pontos altos. Então, na lateral, sempre leque de 7 pontos altos, seguindo esse padrão que eu acabei de orientar. Até ficar com 11 leques de 7 pontos altos aqui na nossa lateral. Depois, lá no cantinho, vai repetir o leque de 8 pontos altos, feito bem no alto do ponto alto. Cheguei, então, até aqui no canto, onde eu fiz os 8 pontos altos. Agora, vamos pular 2 pontos de base, no próximo faço 1 ponto baixo, pulo 2 pontos de base, no próximo já vou fazer um leque de 7 pontos altos. Depois que eu trabalhar esse leque, eu vou começar a pular 3 pontos altos de base ao invés de 2. E vou seguir trabalhando os leques, pulo a 3 pontos de base, no próximo ponto baixo, pulo a 3 no próximo leque. Até chegar aqui no final, vamos ficar novamente com 7 leques aqui no meio. E aí, a gente vai fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha aqui das que fizemos nesse primeiro leque do canto, tá? Vou fazer e já venho pra conferir. Trabalhei, então, aqui os 7 leques da lateral e fechei com ponto baixíssimo aqui no primeiro leque, conforme eu orientei vocês. Já cortei o meu fio. Agora, eu vou fazer os arremates e já volto mostrando a minha peça finalizada. Finalizado o tapete, ficou assim, pessoal. Eu amei o resultado, achei que ficou super lindinho e delicado a cara de uma cozinha mesmo, não é? Eu espero que você tenha gostado também. E não esquece, se gostou, deixa o seu like, compartilha, se inscreve já aqui no canal pra não perder os próximos vídeos. Muito obrigada pela companhia. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau! Tchau.